O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, membro constituinte da OIT Sinterfor, parabeniza pelos 60 anos de criação. Na oportunidade, registro a nossa satisfação por essa parceria e destacamos a relevância e contribuição da OIT Sinterfor para o SENAR. Destaco as inúmeras ações organizadas pela OIT Sinterfor que proporcionam riquíssimas trocas de experiências e conhecimentos por meio de soluções de apoio como reuniões, seminários, cursos, encontros presenciais e onlines. O SENAR, como instituição de educação profissional, procura estar em consonância com atuais e expressivos modelos de educação que atendam às necessidades de seu público. Portanto, para o SENAR, o papel da OIT Sinterfor é muito importante, uma vez que congrega de forma horizontal e dinâmica as mais diversas experiências institucionais, fortalecendo assim uma rede de interação e modernização da formação profissional na América Latina e no Caribe. Reintero nossos parabéns pela comemoração dos 60 anos a uma instituição que tem se dedicado ao fortalecimento da formação profissional diante à profunda transformação do mundo do trabalho. A leitura